Olá, meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta aqui ao canal, e você que tá chegando agora, agorinha, seja muito bem-vinda também, olha só o que eu venho trazendo pra vocês, meninas, vestido em lese, esse é o vestido Maíra, olha só que lindeza, meninas, essa lese é lese com algodão, tá? É uma lese de algodão, tem as marias na saia, olha só esse bordado, que lindo, meninas, manga princesa, tá lindo demais, decote V, que é um decote que favorece aí todas as mulheres, lindo, 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 tem o elastex nas costas, pra você conseguir colocar ele com facilidade, você pode tá colocando um cinto com ele também, tem bolsos na lateral, olha o elastex aí nas costas, tem bolso na lateral, lembrando que ele é forrado, tá? Vestido Maíra já tá disponível, meninas, pra todas vocês, lembrando que a Emanuel é de São Paulo e eu enviei pra todo o Brasil. Tamanhos do vestido Maíra, esse lançamento chegou hoje, tá fresquinho pra vocês, meninas, esse lançamento chegou hoje, você consegue usar com botinha, escarpão, sandália, sapatilha, tênis, ele é bem versátil, dá pra você usar aí com vários tipos de calçado, meninas, já tá disponível, delicado, delicado, feminino e super elegante, e o melhor, eu tenho ele até o tamanho 54, sim, meninas, eu tenho ele até o tamanho 54, o link do nosso WhatsApp vai tá aqui na descrição do vídeo e fixado também no primeiro comentário, meninas, é só entrar em contato, pra você saber mais detalhes do vestido Maíra, olha esse que lindo, 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 super delicado, feminino e muito elegante, meninas, já vai imaginando você com ele aí. Aqui em São Paulo já tá um friozinho, deixa nos comentários se na sua cidade tá fazendo frio, aqui tá fazendo friozinho já. O vestido Maíra já tá disponível pra todas vocês, lembrando que todas vocês que entram em contato no nosso WhatsApp, o seu número é cadastrado e você consegue aí acompanhar tudo que acontece aqui na Emanuel Magazine pelos nossos status, meninas. Olha só que lindeza, é um mais lindo que o outro e a semana tá só começando. Não esquece aí de deixar o seu joinha pra fortalecer o canal, se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho pra você não perder nenhum lançamento. E essa semana tá recheada de lançamentos. A saia Jade chegou, meninas. Quase eu fiz um trava-língua aqui, né? A saia Jade lisa, vocês estavam esperando tanto, né? Chegou. Fiquem ligadas também nos shorts, tá? A gente vai colocar lá nos shorts as cores já disponíveis pra vocês darem uma olhada. Lembrando que a saia Jade a gente tem até o tamanho 48, tá? Modelo liso, muito esperado, né? E a saia Jade com bota fica lindíssima, hein? Aguardem que a gente vai fazer o vídeo aqui pra vocês darem uma olhada. Saia Jade chegou no modelo liso. Então, vocês que estavam aguardando aí, chegou, meninas, até o tamanho 48. Corre pra você não ficar sem, tá bom? Não esquece de deixar aí o seu joinha pra fortalecer o canal. E o vestido Maíra tá disponível pra vocês nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo até o tamanho 48. O link vai tá na descrição do vídeo, hein? Eu te espero no WhatsApp. Beijo, meninas!